Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar carne de panela. Carne de panela é uma parada que todo mundo gosta, né? É difícil você achar uma casa que não tenha uma receita própria de uma carne de panela bem gostosa. E essa carne de panela fica deliciosa e eu tenho certeza que você vai adorar. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de uma peça de lagarto, caldo de carne, azeite, orégano, louro, tomilho, sal, pimenta do reino, tomate pelado, cebola, pimentão, cenoura e salsão. Eu vou começar temperando a minha carne com um pouquinho de azeite, sal e pimenta do reino e depois eu vou dar uma selada nela aqui na panela. Então eu vou colocar mais um pouquinho de azeite aqui na panela. E vou colocar minha carne aqui dentro pra selar. E agora é importante você selar ela de todos os lados. Então deixa ela um tempão aqui até ela dar aquela dourada, vira, vai virando de todos os lados. Depois a gente tira e entra com os outros ingredientes. Enquanto minha carne tá dourando, eu já vou aproveitar pra picar minha cebola, minha cenoura e meu salsão. A cebola eu só vou cortar ela em quatro, assim, em pétalas mesmo, porque ela vai sumir. Já a cenoura eu vou cortar ela em cubinhos. A minha carne já tá bem douradinha, então eu vou tirar ela daqui e vou colocar ela aqui num prato do lado, dando uma descansada. Enquanto isso eu vou refogando os outros ingredientes. Então eu vou colocar mais um pouquinho de azeite aqui na panela, vou colocar a cebola pra refogar e vou colocar o alho que eu esqueci de colocar nos ingredientes, pessoal. Então anota aí, pode colocar mais uns quatro dentes de alho. E aí vou colocar nos outros ingredientes, a cenoura, o salsão e um pedacinho do meu pimentão. Então vamos lá. Se a cebola já deu uma dourada, vou adicionar o alho, dar mais uma douradinha. Já era. Já tá tudo refogadinho, então agora eu vou adicionar aqui minha carne. Agora eu vou adicionar o tomate pelado. Vou adicionar também o caldo de carne. E agora eu vou adicionar meus temperos. As folhas de louro, meu orégano e um pouco de tomilho também. E já era. Agora é deixar aqui cozinhando lentamente, por uma hora e meia, duas horas. E aí a gente vai dando uma olhada pra ver como é que a carne tá. Minha carne já tá pronta. E ela tá desfazendo. Tá bem macia. Olha esse molho como é que tá maravilhoso. Então eu vou tirar minha carne daqui, vou fatiar ela e depois eu vou servir. E aí Se inscreva no canal Ficou deliciosa a minha carne O molho está sensacional Super saboroso E a carne está muito macia Então é isso pessoal Essa foi a receita Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E seguir a gente em todas as nossas redes sociais E quando fizer Posta no Instagram com a hashtag A gente se vê no próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Tchau